Vamos voltar a pilantrar Opa, eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem quem não tem Nem vem de escada que o incêndio é no purão Tira o tamanho que tem sintego no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Pois é bom pensar demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passar pra trás Nem vem que não tem Pra virar cinza minha brasa demora Me chamou papo, nós já vamos embora É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Pois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem que não tem É, eu nesse embalo vou botar pra trás É, eu nesse embalo vou botar pra trás É, eu nesse embalo vou botar pra trás